Música 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 Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucido e com o pijó Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucido e com o pijó Música Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marambaia, na roda de carimbó Música Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marambaia, na roda de carimbó Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Música Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucido e com o pijó Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucido e com o pijó Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marambaia, na roda de caro embora Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia, é mimo de marambaia, na roda de caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico do bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu caro embora Curião do bico do cgi